Olá, eu sou o professor Gidalt Guedes e hoje tenho a satisfação de apresentar um dos nossos cursos da Católica EAD para você. Mas antes, eu quero deixar claro que você já é uma pessoa privilegiada e você está de parabéns, porque em meio a tantas crises, em meio a um processo tão doloroso e mudanças radicais que nossa sociedade tem enfrentado, você optou por estudar, você optou por se capacitar mais e buscar uma qualificação profissional. E os nossos cursos da Católica EAD realmente poderão dar um up na sua carreira e gerar uma nova possibilidade de ganhos, possibilidades de realizações pessoais, familiares. Seja bem-vindo. Eu sou o coordenador do curso de Gestão Pública. Exatamente, esse curso de duração apenas de dois anos é uma graduação tecnológica ofertada pela Católica EAD. O objetivo dele é contribuir na formação dos gestores públicos, daqueles que contribuem tanto em órgãos públicos quanto em organizações não governamentais. Além dos componentes curriculares que auxiliam no desenvolvimento de competências específicas, técnicas da gestão pública, você também contará durante o curso com o projeto de extensão, exatamente, que aproxima o nosso acadêmico, a acadêmica da comunidade. E, durante o seu curso, contará com três disciplinas fundamentais relacionadas ao propósito de vida. Essas disciplinas auxiliam o nosso acadêmico no desenvolvimento, no amadurecimento do seu projeto de vida. Afinal, esse é o nosso objetivo, como Católica EAD, contribuir para o desenvolvimento da sua vida em todos os aspectos. Venha fazer parte do curso de Gestão Pública da Católica EAD, sempre com muita técnica e princípios éticos elevados que a nossa sociedade precisa tanto. Obrigado.